Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá assistindo aí, faz um videozinho tutorial de pipa aí, pra vocês fazer umas colagens simples, mais da hora, já vocês vão fazer um papo cruz, um quadradinho mesmo, simplão, mas show de bola, já deixei uma parte adiantada, pra o vídeo não ficar gigantesco, então acompanha aí, ao longo do vídeo eu vou explicando, entendeu? Seguinte, a armação não tinha pronta, a folha preta, eu coloquei a faixa já, pra dar a liberdade do vídeo, o que eu fiz? Uma folha preta inteira, cortei a folha no meio, aí, antes disso, cortei duas faixinhas branca, da mesma espessura, da mesma largura, peguei a faixinha branca, colhei no meio da folha preta, que eu cortei, cobrei a folha preta, cortei, colhei a faixinha branca, bora continuar no vídeo, mas vocês seguem aí, com o ato, quadradinho, da mesma espessura da folha branca, a onda de feio no meio, tá vendo? Acompanha? Ó, essa faixa branca aqui, ó, dobra no meio, mais força, aí, para deixar de volta, vou colocar agora, a gente vai colar as faixas brancas ali. Agora a gente vai medir somente quadradinho. Tá certinho. A gente vai medir somente quadradinho. A gente corta o restante da faixinha branca. A gente vai medir somente quadradinho. 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 O que é isso? 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 Puxados ou puxados? Dá uma vez aqui no demônio pra finalizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.